O que eu gosto muito de que mudou é ter a casa cheia, né? Pra gente, é assim, aquele vazio absurdo, mesmo quando a Clara, tem a amiguinha aqui do lado, ela dorme na casa da amiga, tá faltando, tá faltando a amiga. Na verdade, existia uma família, mas essa família não era completa, então acho que com a chegada dos filhos, acho que a família ficou mais completa, né? Assim, se a gente pudesse justificar aquele momento, foi como se fosse encontro de almas, a gente não consegue explicar. É como se ele fosse nosso filho, como se ele tivesse só esperando a gente chegar, entende? A adoção permite isso, você ser pai, é uma coisa que eu sempre quis e que com a adoção foi possível. Porque ser pai, tanto biologicamente quanto da forma adotiva, é a mesma coisa. música Legenda Adriana Zanotto